Oi gente, tô bem com vocês amados, espero que sim, tá bom? Eu tô disponibilizando aí esse vídeo, né? Na verdade eu nem ia soltar ele, né? Porque ele faltou parte também, né? Deu problema na gravação e faltou, mas... Enfim, eu resolvi gravar, né? Gravar não, postar ele na verdade, né? Enfim, conversar um pouco com vocês, né? Falar um pouquinho, né? Às vezes da minha rotina, né? Explicar um pouco pra vocês que às vezes eu fico com problema de depressão, né? E peço pra vocês, né? Não me levar mal por conta da louça aí, né? Que eu fiz esse vídeo aí, mas porque, como eu falei pra vocês, às vezes eu fico com depressão, né? Por conta da... Problema de saúde, né? O meu peso, às vezes não consigo lidar com tantas coisas, né? Sobre a minha vida, né? E acabo, às vezes, ficando com depressão, desanimada, né? E fazendo o acúmulo de muitas tarefas, né? Mas eu quero falar pra vocês, amados, que nós não devemos, né? É nos prostrar, né? Diante das dificuldades, diante da situação, né? Sabemos que não é fácil mesmo, né? A depressão, a angústia e a ansiedade vem sobre nós, né? Ela existe, sim, né? Mas não devemos desanimar, não devemos nos entregar, não é verdade? Porque Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, nos diz a sua palavra. Socorro bem presente na hora da angústia, né? E muitas das vezes ficamos pensando e se lamentando E achando que só nós passamos por certas dificuldades, certos tipos de problema Sendo que nós não somos os únicos, não é verdade? Existem muitas pessoas com, às vezes, as mesmas dificuldades Os mesmos problemas que nós e, às vezes, até pior, né? Então, não devemos baixar a nossa cabeça Não devemos entregar a tristeza, né? A angústia, ficar com maus pensamentos Mas, sim, pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia Para que possamos suportar, né? E vencer as nossas dificuldades, né? As nossas lutas, né? Porque, com certeza, com Jesus, né? Conosco, do nosso lado Confiando nele Nós venceremos todas as batalhas Não é verdade? Com certeza, iremos vencer, sim Em nome de Jesus, né? Então, estou eu aí, né? Na minha labuta, aí Tentando vencer mais esse leão, né? Como diz uma amiga minha Porque Nós temos várias etapas na nossa vida, né? E temos que vencê-las, amados Então, devemos nos entregar, como eu já disse Tá bom? E devemos, sim, né? Nos esforçar Para vencer Porque De repente você pode falar assim Ah, mas A pessoa que se diz evangélica ou cristão Pode ter depressão Qualquer pessoa pode ter depressão, amados Tristeza, né? Até mesmo pela Bíblia Vemos que Houve a depressão, né? Nós vemos ali Que tiveram homens de Deus Que passaram também pela depressão, né? Como Jeremias Elias Jonas Jó E até mesmo Jesus Né? Ele se angustiou Né? Quando foi ali Crucificado Né? Para poder dar vida por nós A Bíblia diz que Ele Ele teve medo Ele falou para o pai Ele falou assim É Senhor Passa de mim esse cálice Mas se toda a vida Seja feita a tua vontade E não a minha Por que, gente? Porque Ele estava angustiado Porque ele sabia Do que ele ia passar O sofrimento que ele ia passar Né? Ali Antes, né? Ali na oração Com seus discípulos Ele se angustiou Né? Ele quis que os discípulos Estivessem ali Orando Com ele Né? Para animá-lo ali E até mesmo Os discípulos Eles adormeceram Não puderam estar Por conta do cansaço Né? As dificuldades ali Tomaram conta deles E eles não puderam, né? Velar ali Com o Senhor Jesus Né? Em oração E Jesus ficou triste Ficou angustiado Né? Então vemos que isso faz parte Né? Mas não devemos nos entregar Nós devemos vencer Né? Assim como Jesus venceu Não é verdade? Então Não nos prostremos Né? Não nos desanimemos Vamos vencer Né? No nome de Jesus Entenderam? Amados Então estou eu aqui Né? Vencendo Né? As minhas As minhas dificuldades Sabemos que Não é fácil Né? Nós sabemos que Quando a depressão A angústia vem sobre nós Ficamos desanimados Mesmo Prostrados Né? Mas não devemos nos entregar Porque aquele que se entrega Né? Com certeza O inimigo das nossas almas Ele quer isso E pode sim derrotar Né? É... As nossas vidas Né? Se assim o fizermos Né? Nos entregarmos Né? Jamais Jamais Devemos nos entregar Né? Ao desânimo Ao desespero Né? É normal Como É... Já disse Né? É... Esses sentimentos Essas situações Vêm sobre as nossas vidas Né? Mas não devemos nos entregar Jamais Na verdade Então É isso É isso Que eu queria falar Para vocês Durante Né? Esse Esse vídeo Né? O vídeo de motivação Né? É... Para vocês verem Né? Eu aí Limpando Né? Minha cozinha Né? A minha pia A minha pia De louça Me levantei E me ergui Né? E pedi ajuda Também na minha família Né gente? Porque Sozinha A gente não consegue Né? Você tem que ter Uma ajuda Assim Né? Da Da família E se unir Graças a Deus Né? É... Meu esposo E muitas Muitas das vezes A gente quer fazer Só Tudo só E... E... É muito difícil Né? Amados É muito difícil É... Para mim É difícil Né? Eu como já falei Sempre falo Eu por conta Do meu peso Né? É muito difícil Para mim Dar conta Da minha casa Todinha Né? A minha casa É uma casa Simples Mas é até Grande Né? A minha casa Eu tenho Aqui Aqui em casa São três quartos Né? Um banheiro Uma cozinha Grande Né? Uma sala Pequena E... Tem a cozinha Caipira Que eu falo Para vocês Que a cozinha Cozinha Caipira Cozinha da bagunça E lavanderia Tem a varanda Né? Então É bem grande Né? Então Só mesmo Com a ajuda Também Né? Da família Aí Que a gente Consegue É... Dar conta Né? Dar conta De... Do recado Aí Né? Para manter Límpio e organizado Já estou Finalizando Aí Gente Aí Né? Essa parte Aí ficou Um pouco Longa Né? Mas a gente Vai conversando Aqui Né? Estou dando Um trato Aí no fogão Nas pecinhas Já no final Né? Mas é É muito gostoso E muito satisfatório Você olhar Para a sua casa E ver tudo Limpo e organizado Gente Quem me dera Quem me dera Poder sempre Estar Mantendo a minha casa Assim Não vou mentir Para vocês Nem sempre A minha casa Está assim Gente Nem sempre Né? Porque Eu sou dessas Eu gosto De fazer minhas coisas Assim Né? Muito só Assim Ah Tem que botar Né? A família Os filhos Para fazer Mas assim Eu fico brava Quando eu vou Vou falar Sabe? E Fica Fica Ficam Fazendo Corpo mole Ficam Ficam Fazendo Cara Feia E aí Eu prefiro Eu fazer Ou Nem fazer Nada Sabe? Eu sou Assim Né? Sei que Eu posso Estar Errada Com certeza Estou Né? É desse Jeito Aí Estou Eu Dando Um Tratinho Tentando Limpar Aí Daqui a pouco Vocês vão Ouvir Eu Falando Um Pouquinho Aí Que eu Apareci Falando Um Pouquinho Aí Tá Bom Mas É Isso Aí Gente A Gente Vai Aqui Animando Uns A Os Outros Né? Para Que Possamos Continuar Né? E Não Desanimar Gente Na verdade De jeito Nenhum Não podemos Desanimar Não Tá Bom? Eu Não Ia Eu Não Ia Postar Esse Vídeo Gente Mas Eu Vou Postar Né? Vou Narrando Aqui Por Cima É Vocês Que Nos Acompanhem Aí Tá Bom Amados Já Vai Deixando Seu Joinho Seu Like Compartilhe Com Os Amigos E Familiares Tá Bom Nosso Vídeo Tá Bom Motive Alguém Né? Motive Alguém Estão Finalizando Como é Gostoso Né Gente Ai Que paz Que Maravilha Que É Que Tudo Limpinho Maravilha Maravilha Mesmo Tudo Limpinho Organizado Finalizei A pia Aqui Gente A Louça Ayada Né? Dei um Tratinho Legal Aqui Né? Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Parte Da Pia Né? Depois A gente Vai Prosseguir Mostrando O Resto Da Da Faxina Da Limpeza Tá Bom Gente Mas Olha Gente Não É Fácil Não Pra Mim Sabe É Mas Consegui Dar Finalização Aí Gente Mesmo Né? Paro Descanso Porque me Dói as Costas Me Dói as Pernas Né? Mas Graças a Deus Terminei A minha Parte Também Aqui Da Pia Né? Vocês Viram Aí Gente É Aqui Né? Como vocês Viram Eu limpando Taquei Água Sanitária Na torneira Também Tá bom? Mas Aqui Teria Que Pintar No mínimo Pintar Com uma Tinta Óleo Né? Ou Revestir Né? Minha esposa Fala Que Se Deus Preparar Uma hora Que Também Dê Também Que é Muita Coisa Muita tarefa Pra fazer Aqui No sítio Que ele Pode Tá fazendo Isso Aí Mas Por Enquanto Tem que Ficar Assim Mesmo Aquela Parede Lá Também Gente Tá Horrível Tava Falando Meu Deus Como Tá Viva Aquela Parede Lá Respingada De óleo De Quando a gente luta Na cozinha Mesmo Tá bom Vocês Não reparem Não Tá bom Gente Mas Às vezes Não é Falta De vontade De melhorar Mas Realmente Às vezes É condição Às vezes A gente vai Empurrando Com a barriga Como diz Dando prioridade A outras Coisas E vai Ficando Daquele jeito Ali Mas Se Deus Quiser Na hora Que Deus Quiser A gente Vai Tá Assim Fazendo Então Deixa eu Mostrar Pra vocês Aqui a pia Vocês viram Que eu finalizei Com vinagre Ele dá um brilho Na pia É porque Já tá de noite Já gente Olha só Inclusive Eu vou ter Que dar um trato Também Nessa janela Gente Olha só Também Não sei como A pessoa Vai tirar Essa tela Aqui Porque é uma tela Por conta De Penelongo Bichos Que entra À noite Sabe E de tempo Em tempo A gente tem Que tirar Pra poder Fazer A limpeza Nela Tá precisando Também Gente Porque Olha gente O negócio Tava feio Aqui Viu A janela Também Eu vou ter Que limpar Mas não Vai ser Agora Tá bom Gente Mas a pia Aí Tá bom Limpíssima A torneira Também Deu um tratinho Nela Também Taquei Água sanitária Nela Gente Olha Olha aí Gente Já tá Bem velhinho O fogão Mas tá Super limpinho Também finalizei Com vinagre Dei uma limpadinha Aqui no vidro Não dá pra ver Por conta Da parede Que tá suja Ali atrás E infelizmente Eu também Tô sem paninho Pra colocar Aqui no fogão Gente Entendeu Olha Mas olha Tá limpinho Gente Olha Eu limpei Ó Tá vendo Tá limpinho Ele Tá bom Amado Espero que vocês Tenham gostado Tá bom Da Da louça Aí gente Tá bom Eu limpei tudo Não deixei uma louça Mas em compensação Tô eu aqui De volta Amados Agora Na parte Do Do quarto Né É Na organização Também do quarto Das roupas Né Nessa semana Que eu gravei Esse vídeo Gente Se acumulou Muita coisa Muita coisa Muita chuvarada Sabe E quando começa A chuvarada É difícil De poder lavar A roupa Lugar pra estender Né A roupa Seca Com dificuldade Então Acumulou Muita roupa Também Aí eu fui Juntando 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 Tá um monte De roupa Aí gente Mas aí Eu tô Né Dobrando Organizando Tudo aí No Guarda roupa Aí Como vocês Podem ver Tá bom Não é fácil Né gente A vida De dona De casa Não é fácil Né Muitas pessoas Pensam Alguns maridos Aí que Desculpa Da palavra Viu Mas É um pouco Ignorante Né Acha que nós Não trabalhamos Nada Não fazemos Nada Graças a Deus Meu esposo Não é assim Não Amados Meu esposo É uma benção Na minha vida Graças a Deus Por isso Né Ele quando pode Ele me ajuda Sabe Porque tarefa De sítio Tem muito Também Viu gente Pensa que não Mas lá fora Tem tanto Serviço E eu falo Para ele Bem que eu queria Ajudar mais Ele lá fora Sabe Eu gosto Tanto de mexer Lá fora Mais do que Dentro de casa Porque o serviço De dentro de casa É muito Entediante É muito Sei lá Uma coisa Muito monótona Monótona Sem falar Sem falar Sem falar a palavra Direito Mas que Sei lá Enjoa Nós Não é verdade Aí ó Coloquei o marido Para me ajudar Porque essa parte Assim de agachamento Para mim É muito difícil Né Aí estou eu Falando para ele Dar uma varrida Lá de baixo Né Aí ele Está dando um tratinho Para mim Aí Né E assim vai Ai gente Aí bota Um para fazer Uma coisa Outro para fazer Outra Né E tudo dá certo Né Verdade É assim gente Como diz Família unida Jamais será vencida Não é verdade Aí está ele aí Me ajudando Graças a Deus Aí estou eu Finalizando Né Forrando a cama Com mais uma Coxa aí Vou colocar Uma cortina Ali também Né E os meus filhos Também ajudando Daqui a pouco Vocês vão ver Eles aí Me ajudando Né Olá Isaac Também me ajudando Ele é altão Né Então ele Estava me ajudando A colocar a cortina Aí No quarto Aí Esse quarto Aí gente É o quarto Que Eu falo Que é Quarto Quarto de hóspedes Né Seria para ser O quarto Da minha menina Né Mas aí Ela resolveu Dormir com Meu filho Né Por enquanto Ainda Então Estavam os dois Dormindo no outro Quarto Vocês vão ver Lá Né Aí ó Eu arrumando Aí o outro Quarto Né Ajeitando Dando as camas Né Dando aquela Dando aquela Geral Né Pena Pena Aqui Né Por cima Dando o like Tá bom O joinha Para nós Aí estou Eu aí Varrendo Também Né Arrastando As camas Dando aquele Trato Né Especial Nossa Gente Como acumula Sujeira Né Meu Deus Do céu Demais Demais Da conta A gente mora Bem na beira Da Da Estrada Principal Né Então Não tem como Entrar sujeira Dentro de casa Né Pó Entenderam Mas é muito bom Viu Depois que você Pega o ritmo Assim Né Se embala Você vê Tudo limpinho Bonitinho Organizado Cheiroso Nossa É uma maravilha Maravilha Mesmo Né Então Como eu falei Para vocês A minha menina É que isso Fica com o irmão Dela Né Sai a caminha Dela Com Um forrinho Colorido Ali Ó Com os bichinhos Né Ela que gosta Dos bichinhos De pelúcia Gente Aí estou Organizando Organizando A cama A cama Dela Né Olha lá Linha Gosto de Bastante boneca Bichinho De pelúcia Né Estou Finalizando Já Colocar Uma cortininha Também Ali Né Para eles Porque Nesse Nesse quarto Aí É um Vitrô Né Então Tem que ter Uma cortina Mais escura Para Ajudar Depois Terminar Para dormir Também Né É bom A Isaac Vai ajudar Pouco Igual Lá No outro Quarto Então Aí O outro Quarto Que vocês Viram Lá Eu estava Mostrando O outro Lá Com a cama De casal Minha mãe Que dorme Lá Geralmente Sabe Quando ela Vem É Outras Pessoas Também Quando vem Nos visitar Dorme No outro Quarto Naquele Quarto Que eu mostrei Antes Que o meu Esposo Estava Varrendo Aí Também Tem o meu Quarto Então São Três Quartos Né Olha Como ficou Bonitinho O quarto Deles Tão gostoso Até a gente Vê tudo Arrumadinho Né Pena Que não Dura Né Gente Não dura Né Muito Né Aí Ajeitando A cortina Ali Tendendo E já Estamos chegando No final Do nosso Vídeo Gente Tá bom Porque Como eu falei Para vocês Eu perdi O restante Que tinha mais Tinha Eu terminando De passar O pano Na casa Mostrando Também O meu Quarto Né A varanda Também Que meu esposo Estava Nessa hora Meu esposo Estava Estava Terminando De lavar A varanda Né Aí Eu ia mostrar Para vocês Mas Aí Não sei Não sei Se deu Aquecimento E parou De gravar Eu achei Que estava Gravando Acho Que foi Isso Gente O resultado Do quarto Das crianças Né Que eu Organizei Aí Né Já Que colocou A cortina Para mim Como vocês Viram Né Aí Eu não Achei O negocinho Da minha Cortina Aqui Gente Vocês Viram Né Eu não Achei Esse Aqui Igual O parzinho Eu coloquei Um negocinho Só para Prender A cortina Né Mas Aí Tá Aí Né A Quarta Dos meus Meninos Aqui A Caminha Da Priscila Aqui O quarto Da Priscila É assim Gente Na verdade O quarto Dela É o outro Mas Aí A Priscila Dorme Aqui Quando Vem pessoas Para cá Para a minha Casa Sabe Os hóspedes No caso Né Aí Ela Dorme Aqui Junto Com o Irmão Dela Aqui A caminha Do Isaac Né Cadeira Do balcão Deles Lá Tá Rasgadinha Né Mas Faz O que Né Mas Enquanto Não Vem Uma Nova Fica Rasgadinha Mesmo E ali Gente Ó Eu já falei Para ele É para ele Organizar Que eu não vou Organizar Nada Não Esse negócio De miudeza De brinquedo Assim Gente Eu detesto Organizar Isso Né Eu já falei Para ele Já passou A minha fase De juntar Brinquedo De vocês Né Não Deu conta Depois Ele vai Organizar A Priscila Também Né Priscila Vai organizar Isso aqui Eu não sei Se ela vai Deixar Aqui Mesmo Se ela vai Levar Lá Para o O quarto Que ela Fica Dormindo Lá Porque Como eu falei Para vocês A cama dela Está lindinha Aqui Mas é Como eles Estão Crescendo É bom Cada um Ter seu Quarto Mesmo Então Ela só Dorme Aqui Quando a Minha Mãe Vem Para cá Quando Vem Alguém Visitar Nós Aqui Os Parentes Aí Ela fica Aqui Com o Irmão Dela Tá Entendendo Mas Tá Aí Organizadinho Tá Limpinho Só Depois Dá Né Que eu já Varrie Tudo Né Vocês viram Arrastando as camas Aí Deu Uma Varrida Aí Né Tirei Um Pozinho Ali Tinha Uns Riscado Lá Que eles Riscaram Ali Tava Tentando Limpar Né E É Isso Gente Aqui O quarto Das Crianças Já Finalizado Bem Dizer Só Falta Passar Um Paninho Mesmo Tá Bom O chão Gente Você Vê O chão É É É Ardosa Mas O chão Aqui É Só Misericórdia Mesmo Sabe Mas Mesmo Assim A gente Já Fez Algumas Coisinhas Aqui Na Nossa Casa Sabia A casa Não Era Desse Jeito Quando Nós Pegamos Mas Enfim O Vídeo Não É Disso Não O Vídeo É De Limpeza E Organização Né Então Tá Aí Né Ficou Tão Lindinho O Cortinho Dela Dela